São Rock Fest, de sete a dez de junho, o maior festival de música sertaneja do interior paulista. Viva essa emoção. Dia sete, quarta-feira tem Fernando e Sorocaba. Eu gasto muito, eu sou burro, se eu não gasto, eu vou quebrar. De oito, quinta-feira, Matheus e Cauã. Juro que eu não boto nunca mais. De nove, sexta-feira, Cleiton e Romário. Só quero saber por que cê tá chorando. Dia dez, sábado, Guilherme e Benuto. Informações e compra de camarote acessem são rockfest ponto com ponto BR. Realização MP promoções, apoio, prefeitura, da instância turística de São Rock. Não fique de fora.